Pessoal, olha nós aqui de novo e vamos... eu quero chamar a sua atenção, gente. Pra alguns fatos que aconteceram no passado, o governador de São Paulo, e eu acho que vocês vão lembrar disso, no Twitter, né, trocando afagos com o ex-presidiário Lula. Vocês lembram disso? Lula apoiando Dória, Dória falando bem de Lula, os dois, né, o Dória chega até a falar em conversar, né, e os dois... Enfim, vocês lembram que houve, houve, houve uma troca de, né, de achegamento entre os dois ali, durante aquela pandemia em 2020. Aí, gente, eu me deparo agora com uma matéria bem interessante e mostra, mais uma vez, o oportunismo de João Dória. Ó, hoje são 25 de fevereiro de 2022, Dória, alfineta Alckmin, eu jamais seria vice de um ladrão. Compreenderam agora o que eu disse? Ó, finalzinho de 2020, meado ali de 2020 até o final, comecei... Lula e Dória trocavam pra pichos. Eu até brincava que o Dória fazia a barba do Lula, né, e o Lula ajudava o Dória a colocar as carças, porque era apertado e ela passava a manteiguinha pra colocar as carças. Tava um negócio de animoso entre os dois. E agora, Dória vem com essa. Aí eu pergunto, alguém confia em Dória? Não, ninguém. Por isso que até o próprio partido, né, já tem integrantes do partido dizendo que o PSDB precisa mudar de apoio. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, aperta aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos para receber os nossos vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave PIX, conta bancária, o nome dessa galera show de bola, que tem nos ajudado aí no canal financeiramente. Obrigado pelo carinho de vocês no mês de fevereiro. Tem a nossa live todos os sábados, às 21 horas, exceto sábado agora. Lembrando que nas nossas lives o seu comentário ganha todo o destaque. Bom, vamos à matéria. A declaração foi feita pelo pré-candidato do PSDB. A declaração foi feita pelo pré-candidato do PSDB à presidência durante um evento do BTG Pactual. Né? Bom, continuando. Eu jamais aceitaria serviço de ladrão, apontou. A expectativa é de que Alckmin, que ainda está sem partido após deixar o PSDB, entre na disputa como vice de Lula. Durante o evento, Dória também falou sobre a chamada terceira via e defendeu que no momento todos mantenham suas candidaturas, entre aspas, dizendo o que o Moro disse. Mais adiante, esses três nomes, Dória, Moro e Simone, juntamente com lideranças partidárias que comandam esses partidos, vão encontrar um ponto em comum para que haja um único nome. E esse nome possa enfrentar o populismo da esquerda e da direita. Ressaltou. Isso aí finaliza a matéria. Aqui a gente observa três coisas interessantes. Primeiro, Dória ataca o seu pai político. A vida política de Dória, gente, deve-se toda a Alckmin. Aqui você percebe o quanto esse cara é um traidor de marca maior. Por quê? Nas eleições de 2018, ele abandona o cara que ajudou ele, que alavancou ele politicamente, que foi o Alckmin. Sem Alckmin não existia Dória, politicamente falando. Ele abandona em 2018 o Alckmin, mesmo partido, para apoiar Bolsonaro. Agora o detalhe, apoiar entre aspas, né? Ele implorou para apoiar, porque geralmente os caras falam assim, apoia eu, apoia eu, apoia eu, apoia eu. No caso do Alckmin era, deixa eu apoiar você, vai, deixa eu apoiar, eu quero apoiar você. Deixa, 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 mais ou menos assim, né? Ele queria porque queria o Bolsonaro, aquela coisa toda, depois virou a casaca contra o presidente. Então, ó, a Alckmin, o pai político dele, deu uma bicuda. Bolsonaro, que não o apoiou, mas ele implorou o apoio e se jogou como tivesse o apoio, conseguiu ganhar do França, foi lá e meteu a bicuda também. Depois vem o Lulita, na pandemia, aí ele se achega a Lulita na pandemia, se achega a Lulita, viram coleguinhas, amiguinhos, diferenças de lados e blá blá blá, e agora o cara vai e ataca a Lulita. Então observe, Bolsonaro, Alckmin, que são, Bolsonaro e Lula. Quando interessava pra ele, era o diabo lá, Deus no céu e os camaradas aqui. Quando não interessava mais, era o diabo lá e Dória aqui e Deus que se vire pra lá, não quero nem conversa. Né? Aí nós tivemos agora nessa mesma matéria, ele falando sobre cada um manter a sua candidatura. Isso aqui, gente, ele não quis ser, vamos dizer assim, ia ficar muito chato pra ele, dar um pedala, Robinho, no Moro, ali. Porque o Moro chegou com a cara lisa dele, puxa saco de todo mundo, eu quero apoio, vai, por favor, me ajuda aqui, alguém falar com eu, eu quero ser amigo de vocês, né? Com esse negócio todo, o que que acontece? O Moro chega lá e fala, não, gente, ó, todo mundo deveria aí, né, abrir mão das candidaturas de vocês e apoiar o Dória aí, né? Eu não vou abrir mão da minha pra fazer isso, eu faria, mas não vou fazer isso porque, vocês sabem, eu tô em terceiro lugar, gente, eu tô aí com 8%, eu sou o terceiro, cara. Eu tô com 8%, eu não posso abrir mão disso não, cara, eu tô na frente, 8%, né? Como se 8%, né? Enfim. E aí ele vai e fala pra todo mundo abrir mão e apoiar o Dória. Aí o Dória vem depois e fala, gente, pelo amor de Deus, vamos traduzir aqui o que ele disse, aqui ele fala assim, que é melhor que todo mundo se mantenha nas suas, continue com as suas candidaturas, né? Bom, traduzindo, né, do, vamos dizer assim, do polido, do pólido, né, vou colocar um acento onde não tem, do pólido, né, do polido para, vamos dizer assim, para o popular, traduzir para o popular, Dória disse o seguinte, olha, gente, pelo amor de Jesus Cristo, não vai na onda do marreco, não, pelo amor de Deus, cada um fique na sua, no seu canto quieto, porque aí na onda do marreco é burrice, camarada bateu com a cabeça, depois largou o Ministério da Justiça, ou deve ter batido a cabeça quando era ministro da Justiça, em alguma quina de mesa lá, quando ele estava trabalhando, uma teta alta, as horas, cuchilou e, bum, bateu a cabeça lá, quando ela levantou, já a levantou, com um A no começo mesmo, já a levantou a cabeça, dizendo, eita, eu quero sair do governo agora, porque agora o Bolsonaro, eu vou lascar, é tudo, né, gente, pelo amor de Deus, não faça isso não, e foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nessa declaração, Então, Dória ataca, só que aqui tira o Bolsonaro, dessa história que o Bolsonaro não entra nesse contexto, o Bolsonaro só entrou para vocês entenderem como atua o Dória, então Dória ataca o seu papai político, o seu amigo, né, em meio à pandemia, e dá um pedala a Robinho no seu puxa-saco de plantão, que também não é bobo, porque a ideia de Moro, de todo mundo largar a candidatura para apoiar a Dória, é um jeito de se livrar também da concorrência, mas vamos lá, né? Tá aí, na descrição, gente, Chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal, apoie o nosso trabalho, estamos aqui pedindo a sua ajuda, a sua colaboração, se você pode ajudar, ajude financeiramente o canal, dê a força, que a gente precisa muito dessa força. Gente, um abraço, na descrição, Chave Pix, tá aí, direitinho, bonitinho. Live política todos os sábados, exceto sábado que vem, e a nossa lojinha tá aqui também, dá um pulinho na descrição e ajude o canal. Fui!